Olá, fofuras! Tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal, e vídeo bem fofo, vídeo de comprinhas fofas para o lar. Tenho certeza que você vai amar esse vídeo, então já chega clicando no gostei, porque você me ajuda muito quando você faz isso, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui, aperta nesse botãozinho vermelho que você tá vendo aí e se inscreve no canal. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, você que já me acompanha há tempo, eu fico muito feliz de ter a tua companhia. Vou mostrar pra vocês, então, as coisinhas que eu comprei. Começando por esse bule lindo, maravilhoso, com a tonalidade rosa e gold, espelhado. Ele é da marca Invita. Eu comprei porque eu quero redecorar o meu cantinho do café, quero deixar ele com uma tonalidade mais cor-de-rosa, mais fofinho também. E ele tem capacidade pra 400mg. Dá pra fazer um chazinho aqui, né? Aí, pra acompanhar, pra colocar lá no cantinho do café, Eu também comprei essa bandeja de flaminha. Ela é pequena, mas o bule vai caber aqui dentro bem bonito, ó. Fica bem lindo, não fica, gente? A minha bandeja é parecida com essa quebrou, então eu resolvi comprar. Essa aqui foi R$12,99. Também comprei uma xícara pequenininha, porque tava muito barata, tava R$5,00 na loja, E eu achei que ia ficar um enfeitinho em cima e ia combinar com a bandeja. Ó, porque é de flamingo, tá escrito assim, Have a nice day, hello flamingo. Olha, gente, vai ficar aqui junto com o meu bolinho. Vai ficar muito fofo, né? Essa compra foi um pouquinho mais cara, mas eu queria muito, gente. Eu adoro coisa de poá, vocês estão vendo aqui, né? Minha camiseta é poá, minha blusinha. Que é um jogo de mantimentos de poá. Esse jogo, gente, custou R$110,00. Ele é de alumínio. Olha como que é a tampa. Deixa eu mostrar por dentro pra vocês como que é também. Peguei o menorzinho pra mostrar pra vocês. Olha que fofo, né, gente? Ai, é muito lindo mesmo, né? Ó como que é por dentro. Ó. É alumínio mesmo. Ó, eu coloquei a tampinha. Ó, que fofo. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar na minha cozinha. Assistam aí. Ai, que lindo, tô amando. Eu também comprei algumas capas de almofada. Ela não é felpuda, claro. Mas ela é, olha, peludinha também. Eu acho que vai ficar bonitinha nas almofadas. Porque vai combinar com as outras capas que eu comprei. Comprei essa aqui também. Na tonalidade rosa, cinza e branco. Bem fofa. Vai ficar linda aqui no meu sofá, né, gente? Eu vou colocar nas almofadas daqui a pouco pra vocês verem. E comprei também outra. Que é essa aqui. Do Pequeno Príncipe, gente. O essencial... Não. Só se vê bem quem vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Atrás também tem a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é o mesmo teaser, né? Cada capa de almofada, gente, custou R$ 26,99. Então, vamos lá. Eles também enviaram um brinde. Que vai ser um porta-moedas. Ou porta-pendrive. Porque eu gosto de pôr pendrive nesses bolsinhos. Eu achei muito lindo. Ó, combina muito comigo. Então, fofuras. Essas foram as fofuras que eu comprei pra meu lar. Pra minha casa. Pra deixar ainda mais fofo, mais lindo. Meu lar de fofuras, né? Espero que vocês tenham gostado. Não foram muitas coisas, mas o fofá deu. R$ 314,88. Se você gostou do vídeo, não saia sem deixar o seu gostei. E até o próximo vídeo. Fofura também se inscreve no canal. Porque se você não quer perder nenhum vídeo bacana como esse. Um beijo e um abração. Até. Uma calma aí, fofura. Você já ia fechar o vídeo sem ganhar teu beijo. Hoje tem beijos que eu anotei. Beijos especiais para as fofuras aqui do YouTube. Que pediram nos comentários dos vídeos. Se você também quer o teu beijo. O teu abraço. O teu carinho. Comenta aí. Manda beijo pra mim. Não se esqueça de colocar o teu nome completo. E da onde você é. Combinado? Então, bora lá mandar os beijos. Um beijo para a Gabriela Bueno, de Limeira, São Paulo. Gabriela, querida. Um beijão pra você, meu anjo. E um abraço bem forte também. Um beijo pra Aparecida Conte, de Campinas, São Paulo. Beijo, Aparecida. Obrigada por me acompanhar. Pra Carol e pro Tel. A Carol também tem um canal aqui no YouTube. Que é Carol Rosa. E a Carol é de Cidreira, lá do Rio Grande do Sul. Gente, eu quero mandar um beijo muito especial pro Rio Grande do Sul. Eu tenho muitas seguidoras, muitas leitoras de lá. E fico muito feliz, bá. Um beijo também pra Georgia Urbano Fleck. Opa, quase errei teu nome, viu, amiga? Ela é lá do Instagram, arroba diario, underline de um lar. Um beijo pra você, minha querida. Muito obrigada por interagir sempre comigo. E agradeço a todos vocês também. Muito obrigada, fofuras, por todo esse carinho que eu recebo de vocês. Fique com Deus. Um beijão para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!